Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô indo para a região de eu vou trocar um negócio de um jogo que eu comprei no Playstation 2, eu vou na primária e eu vou dar uma olhada na parte do centro, então vamos nessa que vai ser um dia bem massa. A gente tá chegando aqui na primeira parada, na CX, vou trocar ali, daí depois, nossa é muito pequena essa CX, né? Ah, isso significa Computer Exchange? Nem sabia. E foi em outros CX que a gente comprou, mas a gente vai trocar aqui. Segurei rapidão só para botar a máscara. É, finalmente trocamos, agora temos o controle, a memória e card. E essa semana já vai dar para jogar de novo, né? Essa semana tem jogatina dos guris, né? É. Agora a gente tá indo na... eu vou mostrar para vocês aqui perto, tem o Facebook, tem a sede do Facebook aqui em Londres. E é meio simples, mas eu acho legal de mostrar. E eu já trabalhando aqui, eu já entreguei para pessoas daqui, coisas, comida para as pessoas que estavam no Facebook. Eu não vi nada demais, eu achei que ia ser que nem aquelas sedes do Google, que é tudo, tipo, tem uma placona, mas nem tinha nada. E é essa aqui, eu acho que a galera almoça, faz as... para aqui nos intervalos. E é esse aqui, ó, esse escritório aqui. É bonito, sim, é bem arrumado, mas, tipo, eu achava que ia ser, tipo, pelo menos ia ter até uma placa escrita que é Facebook, mas não tem nada. É, mas o lugar é bem bonito. Não, o lugar é bonito pra caramba, né? Tipo, o prédio é bem minimalista, eu achei. Bem bom, assim, né? É. Então é esse aí. Bem massa. Os caras me curtindo o que a gente tá filmando. Você viu? Uhum. Parado. Eu acho que estão no segurança, sei lá. Não sei. Mas é isso. Vou até... vou ver se eu consigo mostrar. Pior que nem aqui fala, velho. Acho que os caras nem querem falar que é Facebook aqui, tá ligado? Mas vendo no Google a gente sabe que é Facebook. Agora a gente tá chegando na Oxford Street, que é uma rua com mais de 300 lojas e é uma das ruas mais movimentadas da Europa. Como tem muita gente nessa rua e ela fica bem no centro de Londres, é um problema para as pessoas que têm problema respiratório passear aqui, porque ela é um dos lugares com o ar mais poluído de Londres. E onde é a Topshop, essa loja aqui, ó, era usado para transmissão jornalística pela BBC no subsolo. Porque aqui foi uma área muito bombardeada e eles precisavam estar em algum lugar seguro. Essa rua aqui foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. E foi reconstruída e agora é o que é hoje e é uma das ruas mais famosas de Londres. Essa esquina aqui é Oxford Circus e é um encontro da Oxford Circus e da Regent Street, que é a rua que eu vou mostrar para vocês agora. Que é uma rua, ela é no mesmo estilo da Oxford Street, só que ela tem umas marcas mais chiques, mais caras, vou falar assim. Que é uma rua, ela é a rua, ela é a rua que está em fazer, e é uma duração. O que é isso? Essa é a Hamleys Hensley Não, como que fala isso, né? Hamleys Essa Hamleys que a gente vai entrar agora Ela é a maior loja de brinquedos do mundo E eu vou tentar filmar Não sei se vão deixar Porque geralmente essas lojas que são modelo Essas coisas, eles não vão deixar filmar dentro Mas vou tentar Vou fazer um hiperlapse nela, bora lá I see you at the movies I see you with your lipstick on I'm looking out for Cosmos I'm hoping that we'll get along It's time for an ovation It's time for us to make a change It's time for a Chinese New Year It's time for me to make a way Then I can't No, I can't I can't wait to get by from here No, I can't I can't wait to get out of here I see you at the movies I see you with your lipstick on I'm looking out for Cosmos I'm hoping that we'll get along It's time for an ovation So, this was a Hamlet's And now we're going to... Ué, isn't it here? I can't wait for another one Yeah, but... I was saying... I was saying... I was saying... I was going to go wrong And now we're going to... continue Regent Street And let's go to this And now we're going to the last point of this video O último lugar que a gente vai filmar nesse video Que é a... Que é a Piccadilly Circles E... É uma das praças mais famosas de Londres Ele conta com vários altidores De propaganda e essas coisas E é muito movimentada também A gente tá chegando nela É... Simpsons Mais uma das praçador E é mesmo E é daqui É bem bom Tem uma era Eu ac defendi Alê Ó Dê Cá Pedro I'm going, I'm going that way Two drifters off to see the world There's such a crazy world to see We're all chasing after us So, I'm finishing today's video, I hope you enjoyed it If you liked it, like it, subscribe to the channel, who's not subscribed And see you next time! Bye! Bye!